Os atletas foram classificados para a corrida de São Silvestre durante a meia maratona de Goiânia, que aconteceu em outubro e serviu de etapa classificatória. Os corredores vão participar de uma categoria especial, a de trabalhadores da indústria do SESI. Janivan, Suenei e Carlindo, todos na casa dos 30 anos, vão representar Goiás nos 15 quilômetros da corrida que acontece todos os anos em São Paulo. No dia 31 de dezembro. São Silvestre, a gente costuma dizer que é a mãe das corridas, né? Onde o atleta tem que estar bem preparado, que é a corrida mais difícil do Brasil, né? Barriga chapada, pernas bem torneadas, tudo esforço de muita malhação. A rotina dos atletas inclui uma hora diária de corrida e três sessões por semana de musculação. E se você acha que eles vivem por conta de malhar, está enganado. As meninas são funcionárias dos Correios. Janivan, inclusive, é carteira. E Carlindo, padeiro. E ainda, os três têm filhos. Eu acordo quatro horas, quatro e meia da manhã, porque eu entro seis horas no serviço. E quatro horas eu treino, para não forçar, assim, atrapalhar eles. E no horário do meu almoço, eu faço academia. Dos três, Janivan é a que coleciona mais títulos. Já participou de dois mundiais pelo SESI. Em 2007, ficou em primeiro lugar nacional na Corrida dos Carteiros. E em 2008, ficou em primeiro lugar na São Silvestre. Na categoria dela, 35 a 40 anos. Não é fácil conciliar a agenda, mas o sacrifício vale a pena. Tem que ter o apoio, principalmente, dos filhos, do esposo, da família em geral.